Consumir gigabytes de arquivo direto no front-end, sem travar o back-end, sem travar o front-end melhor, com a funcionalidade para cancelar requests. As web streams vieram para ficar e hoje você vai aprender sobre como converter streams do Node.js para as web streams e como processar massivamente dados sob demanda. E aí, beleza? Eric Wendel aqui e hoje eu trouxe mais um daqueles conteúdos que é raro de se ver pela internet. O assunto é um spoiler para o tema do vídeo. Hoje eu vou te introduzir as web streams, a melhor forma de processar terabytes de dados se necessário, sob demanda e sem travar o seu programa inteiro. Ah, e isso funciona em tudo, mano, seja no navegador, seja no Node.js ou em qualquer lugar que execute JavaScript sem necessidade de instalar qualquer biblioteca adicional. Se você nunca ouviu falar sobre web streams ou não conhece o paradigma de streams, não se preocupe que eu vou também fazer uma leve introdução para você entender. Eu trouxe um exemplo prático onde o seu back-end vai usar web streams para ler o arquivo CSV, converter cada linha individual para o JSON e então responder de forma gradual aos pedidos HTTP. Você vai aprender como converter Node.js streams para web streams e eu vou te mostrar na prática como converter uma biblioteca consolidada do Node.js como exemplo. E do lado do front-end eu vou te mostrar como usar web streams para consumir dados sob demanda, respeitando o paradigma das streams e consumir as mais de 3.500 linhas do CSV. E o nosso front-end vai ter o poder de cancelar operações de forma inteligente, usando somente as APIs nativas do JavaScript. Já pega um drink aí, mano, e me fala aqui nos comentários como você consumiria 10 GB de JSON de uma web API e renderizar esses dados na tela sem travar tudo. E antes de mergulhar nesse conteúdo inédito, não se esqueça de se inscrever no canal e já entrar para o nosso canal do Telegram. Lá eu notifico sobre todo o conteúdo novo que eu venho produzindo, assim você não corre o risco de ficar de fora de algum assunto. E se você quiser mostrar o seu apoio, pô, já deixa o seu like no vídeo e comenta aqui abaixo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu agradeço demais o seu apoio, mano, e mal posso esperar para trazer ainda mais conteúdo para você. Obrigado por escolher esse vídeo e aproveite. Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as Node.js Streams e alguns outros exemplos práticos. Mas para você que nunca ouviu falar sobre, eu vou fazer uma leve introdução sobre o assunto. Mas eu recomendo, é claro, que você veja esse vídeo sobre as Node.js Streams depois, porque vai te dar ainda mais ideias de como aplicar tudo isso na vida real. Muita gente fica com receio de usar JavaScript no dia a dia, pois dizem que não existe performance aceitável, que os programas travam e não conseguem processar dados em larga escala. Na minha experiência, boa parte dessa galera que reclama não estuda a fundo sobre a linguagem e as funcionalidades que foram criadas para resolver esses problemas. Se você ler um arquivo de texto de 1 GB, por exemplo, e guardar em uma variável, o seu programa vai parar e dizer que você estourou a quantidade máxima de memória disponível. Algumas pessoas vão e quebram esse arquivão em pequenos pedaços e tentam processar esses dados. Mas aí notam que rodar um for loop do JavaScript em uma lista de 10 mil itens em que você mapeia, limpa e seleciona informação, faz com que o programa pare de responder outros clientes e trave todo o sistema. Então, o problema aí, mano, não é bem a linguagem, né? E sim a forma com que você usa ela. A melhor forma de processar uma quantidade infinita de dados em JavaScript é executar tudo sob demanda e evitar guardar informações em memória. Isso quer dizer que você pode pegar lá o seu arquivo gigante, ler os dados e processá-los de boas, mano. Só que a chave, como eu disse, é fazer isso sob demanda. Ou seja, à medida que o seu programa consegue acessar as primeiras linhas do arquivo, ele já envia para a próxima etapa para mapear os dados. E assim que aquele item individual é mapeado, você já retorna para quem pediu a informação. Assim, o seu programa consegue ler, processar e então descartar a memória que foi reservada para cada item. E faz isso de forma tão eficiente que você pode continuar servindo outros clientes ao mesmo tempo em que processa os itens de forma massiva como essa que eu te falei. O exemplo que eu trouxe para você hoje foi uma pergunta que eu fiz e achei bastante interessante experimentar. E se eu tivesse que ler um arquivo CSV com mais de 3 mil linhas e em memória convertesse os dados para JSON e então entregasse para o front-end? Ah, e melhor, e se o front-end pudesse abortar essa operação? Ele está lá lendo os seus 3 mil linhas, mas por algum motivo bateu 500 linhas, você deseja pausar o processo, sair da página e futuramente continuar como seria isso? Bom, eu acho que você tem que ver isso na prática. Então, chega de falar, mano. E bora pra demo. Estou aqui usando o Node.js 19, né? Então é importante que você use a mesma versão que eu para a gente poder trabalhar juntos, beleza? Eu vou criar duas pastinhas aqui. Estou numa pasta vazia, né? Estou só com os dados aqui do meu Zoom do VS Code. E eu vou criar um aplicativo para o front-end e o outro para o back-end para a gente dividir assim e a gente já saber qual a responsabilidade de cada um. Então, antes de tudo, eu vou começar trabalhando com o servidor. Então eu vou fazer com que o servidor entregue esses dados do nosso CSV gigantão que seja e depois a gente consome no front-end. Para isso, eu deixei um link aqui na descrição para você ir lá e baixar o arquivo que a gente vai usar. Eu uso bastante um site chamado Kaggle. Então o Kaggle tem bastante bases de dados que a gente pode trabalhar e aqui tem o dado em CSV, o dado em JSON e o dado em Excel, né? Em planilha e tudo mais. O que a gente vai pegar é um em CSV porque eu quero mostrar para você como você pode converter para CSV e depois realmente usar em JSON aí para a gente ver algum processamento acontecendo, né? Não só ser um depara. Então eu vou basicamente clicar nesse download aqui. Se você não tiver logado, né? Acho que você vai ter que criar uma conta para poder baixar lá, mas é tudo de graça. Então eu vou clicar aqui, vou baixar e vou deixar na pasta do nosso projeto, beleza? Então eu vou deixar aqui na pasta server. E aqui eu já vou descompactar, né? Então ele vem no formato zip, então é importante que você saiba como descompactar. No Mac é só clicar duas vezes. E aqui eu vou remover a pasta zip e deixar só o CSV, beleza? Então eu vou fechar aqui e vou para o nosso projeto. No nosso projeto eu tenho aqui uma extensão no VS Code para poder visualizar esse CSV. Então se você for ver, esse CSV nem é tão grande assim, né? Estou falando 10 GB porque dessa forma que eu vou mostrar hoje para você, pode usar o arquivo que for desde que você leia os dados e descarte a memória depois. Mas vamos dar uma olhada, né? O tamanho dele aqui, ele está com 3 MB, né? Mas se a gente tentar contar quantas linhas ele tem, ele tem lá 4 mil e pouco, né? Se a gente for contar o header e tudo mais, né? Bom, tem dado para cacete aqui que a gente quer. Então eu vou basicamente converter para JSON esses dados. E então a gente pode usar aí no nosso front-end, perfeito? Claro, né? Vou selecionar somente alguns campos aqui que eu acho necessário para a nossa dinâmica. Beleza. Então, está tudo lá. Eu vou fazer o seguinte, eu estou na pasta server aqui e eu vou inicializar um projeto no Node.js. Em seguida, já define lá que o type é o module, né? Sempre para a gente usar os ECMAScript modules o máximo que a gente puder, né? Que é um novo JavaScript para a gente poder trabalhar. Bom, uma coisa legal é que no Node recente a gente tem a flag aí, o watch. Ou seja, a gente não precisa do Node.mon, né? Então a gente pode criar aqui um script dev para a gente criar os nossos arquivos. Vamos criar aqui um arquivo chamado index.js, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, o nosso dev vai ser o Node menos menos o watch e vai ser no index.js, beleza? Então, se eu rodar aqui o npm run dev, ele já está acontecendo aí, certo? Qualquer alteração que eu fizer nesse arquivo, ele já vai refletir ali, beleza? Então, tudo funcionando conforme a gente quer. Lembrando, para o watch funcionar tem que estar no 19, né? Que é função aí, acho que é do 18 para frente. Perfeito. Então, uma vez que a gente já tem esse arquivo, a gente tem que criar aí um servidor HTTP para a gente postar isso para fora, né? Então, primeiro de tudo. Primeiro de tudo, vamos importar de dentro do Node HTTP o nosso create server para a gente poder criar o nosso projeto. Então, eu vou definir que a gente vai abrir um servidor HTTP na porta 3000. Então, sempre sem frameworks, né? Sempre da forma melhor possível para a gente poder trabalhar. Vou falar que ele vai ter uma função assíncrona que vai ser um request, um response. Eu vou usar isso aqui, vou fazer tudo aqui dentro mesmo. Bom, eu vou ouvir por essa porta. Ops. Em seguida, assim que ela estiver pronta, né? Eu vou falar o seguinte. Vou dar um console.log e vou falar aqui, ó. Server is running at... E a gente passa a nossa porta. Beleza? O response aqui, eu só vou dar um end ok só para a gente ver se está rolando. Beleza? Então, dá um npm run dev lá. E, ó, o servidor está rolando. Eu vou clicar aqui para abrir uma nova abinha aqui, né? E aí, eu vou usar o curl, né? Então, quem está usando o Linux, quem está usando o WSL lá do Windows também, vai ter aqui, ou no Linux ou no Mac, esse curl já vem instalado geralmente. Então, a gente vai usar o curl, o "-m", para a gente baixar os dados como stream. E eu vou falar que vai ser na porta 3000. Então, aparentemente, está ok lá. Então, isso aqui é o que a gente vai executando aí para a gente ver se o nosso arquivo, se os nossos dados estão funcionando conforme a gente quer. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no Node é, a gente precisa liberar o cores. Ou seja, a gente precisa liberar acesso público à nossa aplicação. Por quê? Porque o nosso servidor vai rodar na porta 3000 e o aplicativo vai rodar em outra. Então, a gente nem sabe como é que vai rolar. Então, a gente vai falar assim, ó, qualquer pessoa, qualquer domínio, qualquer porta pode acessar aí. Então, como é que a gente faz isso sem instalar nada, né, cara? Primeiro, a gente cria aí os headers, né? Então, tudo isso é feito a partir dos headers. Vou falar aqui é o axis, control, com L só, né? Olha lá, ó, origin. E aí, eu vou colocar aqui, vai ser tudo. Eu vou duplicar essa linha. E aí, no lugar de origin, vai ser methods. Beleza? É importante lembrar que você precisa digitar isso aqui certinho, porque senão, lá na frente vai quebrar. Mas, se quebrar, a gente vê junto, beleza? Eu faço um teste aqui, escrevendo essas letras erradas para ver como que o aplicativo vai receber. Mas, a gente só veria ali a mensagem em vermelho falando que não é possível acessar. Beleza? Então, geralmente o browser, a primeira request que ele faz, ele pergunta ali no método options, né? Então, se for o options, a gente fala para ele, ó, ele só está verificando ali se minha API está livre para ser acessada, se os dados estão certinhos para ser acessados. Então, eu vou dar um response, pronto, write, head. Vou mandar um 204 e o headers. Beleza? Em seguida, um response.end e um return. Só isso, mano. Beleza? Se não, vai ser um write-head 200 e eu mando também esses headers aí, para quem quiser acessar qualquer coisa. Beleza? Então, se a gente rodar lá, a gente vai notar que nada foi alterado, mas, por exemplo, se a gente alterar aqui a nossa mensagem, continua funcionando. Se eu dar um menos x options, acho que ele cai lá também, ó. Ó, não trouxe nada porque ele caiu aqui no nosso, né? Mas acho que é menos x para mostrar os headers, né? Só para a gente ver se está vindo certinho. Ops, o menos x tem que vir antes. Menos x. Aí, ó. Então, ele trouxe os headers que a gente adicionou. Aparentemente, por enquanto, é isso que a gente quer. Beleza? Perfeito. Então, o servidor já está quase pronto para ser executado tudo. Eu vou copiar isso, cara, aqui em cima, só para você saber como você pode executar. Beleza? Então, esse aqui é o options e, sem o options, só o curl lá. Perfeito? Bom, beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler esse arquivo CSV, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar internamente do Node o nosso file system, né? E eu vou usar o create registry. Então, olha que bacana. Assim que chegar um request, né? Eu sei que não é options, então eu já vou lá para baixo. Então, assim que chegar um registry aí, eu já vou falar que eu vou usar aquele cara que estava ali funcionando para a gente, né? Que é o nosso arquivo CSV. Olha que bacana que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, dar um pipe para o response. Então, eu vou falar o seguinte. À medida que eu ler o arquivo CSV, você já retorna aí na resposta. Então, olha que bacana. Se eu rodar isso aqui e agora eu dou um curl sem nada, né? Só no localhost com o "-n", a gente pode ver que os dados já estão vindo lá do arquivo. Simples assim. Beleza? Mas a gente quer ver isso como JSON, certo? E aqui nós estamos usando as streams do Node. Então, as web streams são outras especificações. É um pouco diferente a forma de trabalhar. Agora a gente pode fazer o seguinte. Agora a gente já pode começar a trabalhar aí com as nossas streams, certo? Então, de NodeStream, eu vou usar o readable, certo? Que geralmente é usado aí para a gente manipular dados como fonte de dados, né? E do streams barra web, eu vou pegar aqui um writable, certo? WritableStream do web e readableStream do Node. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai criar uma readableStream para a gente a partir de uma stream do Node. Olha que legal que dá para a gente fazer. Eu vou dar um readable.toWeb, certo? Quando a gente fazer isso, a gente vai notar que a gente vai ganhar vários outros métodos aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o pipe que é do Node.js e não existe no da web, então eu vou até arrancar daqui. Eu vou usar o pipe through. Na verdade, a gente pode usar o pipe to, certo? E aí, olha que bacana. A gente vai criar esse writableStream que a gente já tinha importado ali. E aí ele recebe alguns métodos, tá vendo? Ele tem alguns métodos. Pô, quando eu estou inicializando, quando ele encerra o processo, quando é abortado e assim por diante. Então, vamos implementar aqui para a gente somente o write por enquanto, certo? Então, no write eu vou receber o pedaço do dado, né? Que a gente geralmente chama de chunk. Então, aqui vai ser o nosso chunk. Beleza? Com isso, o que vai acontecer? Cada pedaço, né? Cada fragmento que eu conseguir ler desse cara, ele vai fazendo o pipe aqui para a gente. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso redirecionar para o cliente que está conectado. Então, olha que bacana. Eu posso... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada itens. Só para a gente contar quantos itens foram processados. Vou dar um itens++, certo? E aí, o response que a gente já tem aqui do nosso request, eu vou usar ele com o write para a gente escrever os dados. Certo? Simples assim. Bom, depois disso, depois que a gente colheu toda a informação de dentro do nosso arquivo, a gente pode ter mais um para falar que o request acabou. Então, a gente vai usar o close e aí ele vai resolver basicamente com o response.end, que a gente já estava fazendo aqui. Então, o write vai ficar basicamente escrevendo informação até a gente ler todo esse arquivo e quando ele terminar, ele usa o end para encerrar a requisição. Beleza? E o write-head aqui eu vou deixar mais pela manipulação do cores aí para a gente usar depois. Vamos ver se isso funciona, né? Então, salvei aí e vou rodar o localhost de novo. E a gente vê que está exatamente igual do que a gente estava fazendo, certo? Só que o que a gente acabou de fazer, a gente converteu a stream do node, do node.js, que foi feito somente para o node. Se você rodar isso aqui no front-end, não vai funcionar. Mas com o t-web a gente conseguiu converter essa saída para a especificação da web. Então, se você jogar esse pedaço de código no browser, vai funcionar. Isso que é o que a gente vai fazer aí ao decorrer dessa aula. Beleza? Perfeito, então. Então, agora a gente já tem o writable stream, que geralmente é a saída dos dados, certo? E a gente tem o readable, que geralmente é a fonte desses dados. Beleza. Então, agora a gente precisa fazer o meio de campo. A gente precisa ali fazer o tratamento dessas informações. Então, eu quero basicamente usar uma biblioteca do node, certo? Então, eu vou entrar aqui no server e eu vou instalar o CSV to JSON. Então, o CSV to JSON é uma biblioteca bastante conhecida do node para a gente ler os dados ali como CSV e converter aí para JSON, mas como stream. Então, isso aqui vai ser bem legal. Mas lembra, isso aqui é do node. A gente precisa converter aí para o web, para as streams da web. Então, primeira coisa, vamos importar ele lá. Então, CSV to JSON from CSV to JSON. Importante, cara, se você estiver vendo essa aula no futuro, tenta instalar o CSV to JSON 2.0, porque se estiver no 3 ou 4 API pode mudar e pode ser diferente. Então, se você não sabe, é só arroba 2. Beleza? Aí ele vai fixar ali a versão para a gente e a gente já sabe que é a versão correta. Então, essa vai ser a única dependência que a gente vai ter hoje, porque eu quero mostrar para você como você converte algo que já funcionava para o node, agora para as web streams também. Beleza? Então, o CSV to JSON está lá. Então, o CSV to JSON, a gente precisa basicamente injetar ele aqui dentro do nosso passo a passo para, à medida que a gente lê os dados do CSV, a gente converter ele para JSON. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pipe through, certo? Então, o pipe through, a diferença é, o pipe to geralmente é para a última etapa. Então, pipe to é a última etapa. E o pipe through a gente pode usar vários. Então, aqui, o passo a passo que cada item individual vai trafegar. Beleza? Sempre lembrando que streams a gente sempre lida com linha a linha, porque a gente usa ela e já tira da memória e a gente não precisa ficar gastando. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, como a gente converteu uma readable stream para a web usando readable, para converter para o tipo que a gente manipula dados no node, que é o transform, a gente usa o transform. Então, aqui do node eu vou importar o transform. e lá no web também eu vou importar o transform stream. Beleza? Perfeito, cara. Então, agora, a gente vai lá e dá um transform.from, certo? E aí, do from, a gente vai só passar o CSV to JSON. Só com isso aqui a gente já vai ver uma grande diferença. Bom, se eu rodar esse código aqui, a gente mandar um curl aqui, a gente viu que deu algum erro, né? Porque aqui não é transform.from, né? Igual a gente fez no readable, tem que ser from web. Vamos rodar agora e vamos ver qual que é a diferença. Aparentemente deu erro de novo. É, na verdade não é from web, né? É to web. Porque esse cara aqui já está no Node.js, né? Então é to. Então eu vou salvar de novo e vou mandar rodar de novo. Aê, maluco! E agora tá como o JSON, hein? Só que se você for reparar, mano, o JSON tá tudo na mesma linha. Certo? A gente não tem um delimitador aqui pra poder saber. Então, quando não tem um delimitador, ele geralmente tem uma quebra de linha, né? Isso aqui é um padrão conhecido como ndjson, né? Que é um JSON separado por linhas, né? Separado por quebras de linha. Porque dessa forma a gente consegue consumir o JSON de forma independente sem precisar colocar numa array e assim por diante. Então fica bem legal. Bom, eu quero fazer algo mais inteligente, mais próximo do dia a dia. Eu quero, além de consumir como JSON, eu quero mapear esse JSON. Eu quero que ele traga ali conforme eu quero. Então eu vou usar mais um pipe through, certo? E agora eu vou usar o transform stream da própria API do JavaScript nativo. Vou usar o método transform, certo? E ó, repara, ele recebe o chunk e ele recebe também o controller. Então, o controller aqui pra gente, ele vai ser usado pra gente mandar informações pra frente, né? Então olha que bacana que a gente consegue fazer. Eu vou pegar aqui e vou dar um console.log nesse chunk. Opa, console.log no chunk. Certo? E eu vou fazer o seguinte, pra passar esse dado pra frente, eu vou dar um controller.enql. Então você vê que tem alguns outros métodos, certo? Mas eu vou usar o enql, que é basicamente como se eu estivesse escrevendo dados lá na frente. Então, vou só passar o chunk pra frente. Vamos ver qual que é a diferença disso. Mandei rodar de novo. E ó, a gente repara que de um lado a gente veio como JSON, mas do outro, ó, ele veio como um formato binário, né? Que é o uint array. Pra gente converter desse cara aí, é um jeito bem facinho da gente fazer. A gente pode usar o buffer from, certo? Pra transformar ele em um buffer. Então a partir de um array ali de binários, a gente pode transformar em um buffer. E aí, eu posso dar um toString. E aí eu consigo ver o dado ali que tá vindo individual, que tá passando por ele. Então se eu colocar... É que eu não coloquei nenhuma... Deixa eu ver se eu consigo fazer uns asteriscos aqui pra gente ver da onde que tá vindo, né? É que é informação pra cacete. Mas assim... Ah não, tô olhando no log errado, né? Então ó, aqui ó. Cada item, certo? Tá dentro de um chunk, né? Então cada chunk é um pedaço. No nosso caso, cada chunk tá sendo uma linha aí do CSV. Então é mais ou menos isso que a gente quer. Então, agora que a gente sabe que ele já tá vindo aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chamar ele de data. E eu já vou dar um JSON parse. Porque o nosso CSV to JSON faz com que ele se transforme aí numa string de um JSON, né? Então dessa forma a gente pode converter ele pra JSON. E aí com isso, a gente pode aí basicamente extrair somente o que a gente quer desse dado. Então olha o que eu quero fazer. Aqui eu quero manter somente o title, certo? Então vai ser o data.title. Como que eu sei esses dados, mano? É só olhar aqui lá no nosso cabeçalho, né? Tem o título, descrição, beleza? Então eu vou pegar o title. Vou pegar o description. E vou pegar também a URL do anime. Anime. URL anime. Certo? E aí, o que eu vou fazer, cara? Eu vou manter o padrão que ele tava trabalhando com o string, certo? Então eu vou dar um JSON.stringify. E aí lembre que ele é um NDJSON, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso concatenar aí uma quebra de linha no final. Então se você quiser dividir aí pra ficar mais fácil pra você, você que manda. Vou colocar aqui, sei lá. const, mapa de data. E aí eu vou comentar aqui, ó. Só manter todo mundo na mesma linha. Quebra de linha, pois é um NDJSON, né? Só pra gente saber o que é essa quebra de linha aí. Bom, agora provavelmente a nossa saída aqui no terminal vai ter dados diferentes, certo? Vai ter muito menos dados do que rolou aí. Esse item aqui a gente nem usou, mas deixa ele por enquanto que a gente vai usar ele já já. Então eu vou dar um curl aí. Ó, e a gente errou em alguma coisa, hein? URLAnime não existe. É, é do data, né? Data URLAnime. Então salvou já. E vou mandar... Opa. E vou mandar rodar. Agora sim, hein, ó. URLAnime. E a gente vê que o JSON é bem menorzinho, né, cara? Então acho que já estamos prontos aí pra gente colocar alguém pra consumir esses dados, né? Pra gente consumir aí no nosso front-end. O que eu queria fazer, né? Até agora não parece ser muito diferente de uma API REST, né? Porque ele só tá retornando os dados. Então eu quero fazer as coisas ficarem mais interessantes. Eu vou importar de dentro do Node, Timers, Promises, o SetTimeout. Certo? Esse SetTimeout aqui, a vantagem dele é que ele é assíncrona, né? Ele é uma Promise, na verdade. Ele não recebe o callback como o que a gente já tá acostumado. Então olha o que a gente pode fazer. Eu vou usar ele antes da gente mandar esse dado. Então eu vou colocar um assínc aqui. Vou dar um await no timeout. Sei lá. Vou colocar que seja um segundo. E vamos ver como ele se comporta. Então salvei aí. E agora eu vou mandar rodar de novo. Então agora a gente pode ver que ele tá mandando os dados realmente sob demanda, ó. Tô recebendo um item e já tá vindo na minha tela. Aí, então, a diferença de um API REST é, pô, eu preciso acumular todo mundo na memória primeiro e mandar todo mundo de uma vez ali pra requisição. Que no nosso caso não é o que tá acontecendo. A gente tá recebendo os dados ali sob demanda. Top, top, top. Bom, uma última coisa que eu quero fazer aqui é calcular aí quantos itens a gente foi processado. Porque como eu falei pra você, o objetivo é que o front-end consiga cancelar. E falar assim, ó, simplesmente eu não quero mais receber dados. Então, o que que eu vou fazer? Aqui antes, lá no nosso request, quando acontecer aí o close, né, quando a mensagem for encerrada, eu vou dar um console.log e vou falar connection was closed, certo? E aí eu vou passar esse item que tem que tá em cima, beleza? Porque a gente sabe quantos itens foram processados. Então, ó, se eu rodar aqui esse cara aqui, ó, vai rodar uma, duas, três. Parei, ó lá, a conexão foi encerrada com três. Se eu mandar rodar de novo, um, dois, três, quatro. Parei, já rodou quatro e você repara que são conexões diferentes, beleza? Porque aí a gente pode falar, aí validar como que o nosso front-end tá recebendo esses dados. Bom, acho que a nossa API tá pronta, acho que o nosso servidor já está ok pra gente utilizar. Então, dessa forma, a gente tá lendo aí que seja terabytes de dados, dessa forma, a gente vai lendo sob demanda e a gente vai mandando pra frente. Uma coisa importante de você saber é que, tanto o request quanto o response, eles são Node.js streams, né? Eles trabalham ali com protocolo socket e tudo mais. Então, o que que acontece aqui? Se a gente tiver lendo dados muito rápido aqui, escrevendo muito rápido, ele é inteligente o suficiente pra pausar, esperar terminar limpar a fila ali de mandar os dados e depois continuar mandando todo mundo junto. Então, isso é bem bacana e por isso é interessante você sempre manter a quebra de linha. Porque, imagina o seguinte, eu tô mandando item, sei lá, a cada milissegundo, a cada 100 milissegundos ali. Quando chegar o ponto que o seu cliente, o browser, fala assim, cara, não tô conseguindo ler todos os dados, espera um pouquinho aí. Ele pausa, você tá acumulando na memória e quando o browser fala assim, ó, estou pronto pra receber, você vai mandar todo mundo de uma vez numa requisição só. O que que vai acontecer? Se você não tiver a quebra de linha no front-end, você não consegue dividir e aí, consequentemente, você pode ter alguma quebra de dados aí por validação. Então, uma boa prática é sempre manter a quebra de linha aí. Beleza. Então, eu vou fechar esse server, vou fechar o nosso arquivão aí também e vou lá pro app, beleza? Então, o server pode ficar rodando aqui no cantinho, se você quiser deixar rodando, beleza? E eu vou agora para o nosso app, beleza? Vou iniciar um projeto JavaScript aí também, um projeto Node.js, né? E é importante a gente instalar aí também o HTTP Server, né? Então, eu vou instalar em modo de desenvolvimento o HTTP Server, que vai servir aí para a gente criar, expor o nosso projeto aí HTML como um servidor. Então, só lembrando, mesma coisa, né? Usa na versão que eu tô usando, versão 14 aí, para você não se complicar. Eu vou usar o Start aqui para falar o seguinte, HTTP Server na pasta que eu estou, beleza? Então, se eu dou NPM Start aqui, na pasta que eu estou, ele abriu uma porta no local host 8080. Daqui a pouco a gente abre ela, vamos só criar um HTML aí básico, só para a gente ver se ele tá renderizando, beleza? Então, no VS Code, eu posso digitar HTML5 aqui e já ver, né? Então, ó, Web Stream é o terror, né, mano? Aí sim, Hello World. Vamos só ver se tá funcionando mesmo. Então, ó, tá rodando no local host 8080. Então, eu vou abrir o meu browser agora, que já estava aqui. E vou lá no local host 8080, certo? Então, o meu Hello World tá lá funcionando. Estou no Firefox, né, mas funciona legal também no Chrome, funciona legal em outros navegadores. Já vou deixar o zoom já aqui no esquema. Já vou deixar grandão aqui para a gente poder ver também. Perfeito, então o nosso objetivo é a gente ter ali uma seção de cards e a gente vai lendo esses dados e a gente vai plotando na tela. Então, fechada, maluco. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer, né? Vamos construir já o nosso front-end, minimamente, né? Não vai ser nada bonito, né? Mas, pelo menos, para a gente fazer funcionar. Então, vai ser o botão com ID. Vai chamar Start. E aqui vai ter um Start. E vai ter um Stop também. Beleza? E aí, eu vou criar uma div aqui com a Class. Opa. Container, né? E aí, a gente já adiciona um CSSzinho só para a gente plotar na tela. Beleza? Vou criar aqui um elemento main também. Ele vai ter um ID aí chamado Cards, porque é onde vai ficar todos os nossos Cards. E vou deixar assim por enquanto. Beleza? Agora, vamos montando o CSS disso para a gente não se perder. Então, aqui, primeira coisa. Eu vou montar aí um Grid. Certo? Então, mano, isso aqui, basicamente, eu copiei da internet. Eu não manjo muito CSS, mas eu fiz aí o básico para a gente fazer funcionar. Então, vamos lá. O Display vai ser o Grid, certo? Porque a gente quer os Cards bonitinhos. Vai ser o Template Columns aí. A gente vai usar o Repeat. Aí, ele vai ser o Auto Fill. E vai ter o Min Max de 280px por 1fr. O que mais? Bom, a gente vai ter um Grid Gap, que vai ser de 20px. Imagino eu que seja o espaço entre um e o outro. E a gente vai alinhar todo mundo aí como Stretch. Todo mundo ficar apertadinho ali. Bom, eu vou colocar esses Cards aqui. A gente pode até já fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar um Article. Certo? Para cada item que a gente tiver. Então, eu vou ter uma Div aqui. E aí, eu vou colocando os itens. Então, para esse Article aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Ele vai ter aí o Grid. E dentro dele vai ter um Article. Certo? E aí, eu vou colocar uma borda bonitinha. Então, vai ser um px. Solid. E vou colocar meu cinzinho aí. Beleza. E depois a gente pode fazer texto também, né? Então, tudo que tiver de texto lá. A gente coloca um textozinho aqui. Vai ser o Padding de 20px. Só isso, mano. Só para a gente também não ficar se alongando em CSS. Só para ficar uns Cards mais bonitinhos. Então, tá. Vamos começando a colocar as classes lá. Para a gente ver se está funcionando como a gente está pensando. Então, o Main tem o ID dos Cards. E ele vai ter o Class Grid, certo? Que é para a gente fazer isso aqui. E dentro dele vai ter o Article, né? Que é o nosso elemento ali. Então, beleza, mano. Já vou colocar aqui o Class Text, né? Para aplicar esse Padding que a gente colocou. E dentro dele, a gente pode colocar os itens que a gente quer. Então, vou colocar um H3. Sei lá. Hello Item. Sei lá. Vou colocar um parágrafo aqui. Para colocar a descrição de alguma coisa, né? Será que tem um Loren aqui? Ah, tem um Loren, mano. Mas não precisa ter tão grande, não. Escrever Loren aqui, ele já coloca um monte de coisa para a gente. Sei lá. Vou deixar só isso aqui. Só para a gente ver como vai ficar. E vou colocar um AHF, né? Deixa eu ver se é assim. É isso mesmo. Um AHF. E aí, sei lá. Ele vai ter um link qualquer ali. E, sei lá. Vou colocar aqui. Here is why. Beleza? E vamos ver se vai funcionar. Então, o que eu fiz? Eu criei aí a div certinha para seguir o padding, né? Depois eu criei o article. Então, o article vai ter uma borda. E o nosso main aqui. O nosso grid, né? Que vai ser a main. Vai ter esse perfil aqui. Então, vou salvar e vamos ver lá no nosso HTML. Então, ó. Aqui a gente já viu um quadradinho. Mas, se a gente replicar ele. Vamos replicar esse article aqui. Sei lá. Vou criar uns três. Para a gente ver como é que fica. Criei três. Então, aparentemente, está certinho. É isso que a gente quer. Para ter o minimamente bonito ali. Só para a gente ver os dados. Então, a gente vai colocar o título ali do anime. Que a gente está consumindo. A descrição que vem. E o link dele também. Poderia colocar imagem e tudo mais. Mas, eu não quero me aprofundar. Porque a aula já está grande, né? Já temos aí bastante tempo. Mas, não. Não vai embora, mano. Tem bastante coisa para a gente ver ainda. Que vai ser legal. Bom. Perfeito. Então, eu vou deixar só um aqui. E a gente vai fazer esse pedaço aqui. Via JavaScript. Então, primeira coisa. Eu vou criar um arquivo JS. E aí, eu já vou usar esse JS. Como o nosso arquivo aí. É que é uma script module, né? Igual a gente está usando no Node. Então, o src vai ser a nossa index. E o type vai ser o module. Que aí, a gente pode usar import e export. Pode usar a mesma sintaxe que a gente já estava usando no outro. Bom. Salva aí. Atualiza a tela. Vê se tem algum erro. No meu não tem nenhum erro, né? Só tem do Fave Icon aqui. Mas, é isso que a gente quer aqui. O seu debugger tem que estar parecido com o meu. Beleza? Bom. Bora lá, então. Então, a gente precisa, basicamente, ler o dado aí de uma API. Então, a nossa API aqui, como a gente estava consumindo, é localhost 3000, certo? Então, const API URL vai ser o quê? O HTTP, dois pontos, localhost 3000. Então, tá. A primeira coisa que eu preciso fazer é consumir esses dados lá do nosso projeto. Então, para consumir, eu vou criar uma função aqui chamada async function consume API. E aí, a gente vai consumir aí. Para a gente consumir, mano, eu vou usar o nosso FET, né? Que é do próprio HTML lá. Do próprio JavaScript do browser. Então, eu vou usar o FET aí, para a gente consumir esses dados. Bom. Uma coisa legal que eu estava falando para você é que a gente pode usar uma forma de cancelar operações no JavaScript. Então, para a gente cancelar, a gente pode usar o abort controller. Daqui a pouco eu vou mostrar como funciona, né? Mas a gente vai usar aí o abort controller, certo? E aí, eu vou mandar o sinal dele para aqui para dentro. Então, o signal vem aqui e ele recebe o signal aqui, certo? Então, já vou chamar ele aqui. Consume API abort controller ponto signal. Beleza? Só para você não ficar tão perdido aqui nessa hora, Se eu vir aqui e dar um signal ponto abort, ponto abort, ele vai cancelar todas as operações. Olha que legal. Então, se eu estou consumindo o dado aqui no momento que eu chamei o abort, ele vai basicamente parar de consumir o dado. Beleza? Só para você saber, só para você entender aí como é que está funcionando. Mas vamos para cima que vai ser legal. Então, eu vou tirar esse abort daqui por enquanto, para a gente voltar nele depois. Perfeito. Então, o response aqui, a gente pode pegar a ele como o nosso, como uma stream, né? Como uma upstream. Então, olha que legal. A gente pode falar que a gente vai ter o reader, né? Ou seria a nossa readable stream. Vai ser do nosso response ali. Faltou um szinho. Response. Certo? Ponto body. E aí, do body, olha que legal. Tem várias informações que a gente pode usar já, ó. Então, o pipe through é o que a gente já tinha visto no node. O pipe through aqui, a gente já tinha visto lá no node. Então, a gente já sabe o que a gente pode usar. Para a gente consumir os dados aí de uma readable stream, a gente pode usar o getReader. Certo? Então, aqui, a gente está fazendo um processo um pouco contrário. No node, a gente estava fazendo a partir de um stream do node, certo? Então, a gente só converteu ela e a gente nem fez muita coisa. Aqui, a gente está consumindo ela basicamente como uma API aí do browser, né? Como uma API do JavaScript que é executada em todos os lugares. Então, tá. Com o reader aí, a gente poderia pegar esses dados dele. Mas, eu quero fazer tudo 100% com o stream. Eu quero fazer tudo 100% usando aí as melhores práticas possíveis. Então, antes de tudo, eu vou usar o pipe through no nosso new text decoder stream. Certo? Beleza, cara. E aí, o que eu poderia fazer? Lembra que você já fez isso, mano? Lá no Node.js, a gente criou um writable stream, certo? A gente pode copiar exatamente esse writable stream que está lá. Eu vou fazer do zero, né? Mas a gente pode copiar. Vou usar o pipe through aqui. Vou dar um writable stream aqui. Vou usar o writ, que a gente vai receber o chunk, certo? E vou dar só um console.log nele. Então, o chunk está aqui. A gente dá um console.log para a gente ver se a gente está recebendo esses dados aí mesmo. Beleza? Perfeito. Bom, daria para fazer também um esquema aqui da gente colocar, sei lá, um contador aqui. Counter zero. E a gente coloca, sei lá, mais mais counter. Só para a gente ver quantas vezes ele já passou por aqui. Beleza. Então, o reader está aqui. E aí, eu só vou retornar esse reader aí. Então, vou salvar. Eu já estou chamando o consume API aqui. Vamos ver o que vai rolar. Se vai dar algum erro, se vai dar sucesso. O que vai rolar. Então, salvei. E olha, meus amigos. Já estamos consumindo como stream. Olha lá. Olha que lindo. 7, 8, 9. Como uma stream. Eu nem sei como que fica no network aqui, né? Porque ele deu como se já terminasse a duração. Vamos ver o que acontece. É. Ele só entendeu que é um fat. Ele não está... Não sei se tem algum filter aqui também. Mas é isso. Bom, estamos colhendo os dados, certo? Perfeito. Agora, é plotar na tela. Então, vamos voltar. A gente já entendeu como fazer com o writable stream aqui. Com o writable stream, certo? Vou deixar ele salvo aqui só para você saber que você poderia usar depois. Mas agora, o que eu quero fazer? Eu quero converter esses dados que estão vindo aqui para um JSON. Lembra que eu falei para você que às vezes o Node pode mandar vários juntos? Então, a gente tem que realmente fazer o parse disso. Então, eu vou criar aqui mais uma função e vou chamar ele de parse ndjson, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa função vai se certificar que caso dois chunks cheguem em uma única transmissão, converta corretamente para JSON. Beleza? Então, digamos que, sei lá, se chegar aqui um JSON assim, um barra n aqui, a gente tem que ter dois objetos, certo? Então, ele tem que ter um objeto assim e um objeto assim. Então, dado deve fazer isso aqui. Só para a gente entender. E aí, a gente lida ele com dados separados, né? E repara, não é um array, certo? São itens individuais que eu estou trabalhando. Bom, está ficando legal isso aí, hein, mano? O que mais que a gente precisa agora? Vamos fazer o parser, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui a nossa variável que eu vou chamar de ndjson buffer. E ela vai ser um string aí vazia, beleza? E aí, eu já vou retornar o transform string que a gente já tinha usado quando a gente foi usar lá no Node, certo? Então, você já sabe mais ou menos ali o que ele usa. Ele usa o transform, certo? Ele recebe aí o chunk e ele recebe também o controller, né? O controller para a gente mandar esses dados para frente. Então, tá. O que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu preciso saber ali se os dados contêm a informação que eu tenho. Então, é importante a gente saber que se esse json for gigantão, né? Porque a descrição às vezes é grande e ele vem picotado, eu tenho que guardar ele na memória até com que eu consiga juntar a informação suficiente para que eu consiga parciar ele para json. Então, como que a gente faz isso? A gente primeiro precisa, né, concatenar ali com o nosso chunk, certo? Então, nesse primeiro momento, eu só estou agrupando o dado que é do mesmo chunk, certo? Que é correspondente ao mesmo item. Então, eu tenho um item no json, uma linha do csv, eu vou concatenar aqui. No momento que eu identifiquei que aquela linha acabou, eu limpo ele e vou para a próxima linha. Dessa forma, é a forma mais eficiente de a gente fazer isso, beleza? Porque se a linha estiver grande, cara, sei lá, se a linha estiver 3 mega, não tem o que a gente fazer. A gente vai ter que processar isso e vai demorar um pouco mais realmente. Mas, a gente pelo menos garante que foi parciado da forma certa. Perfeito, maluco. Então, vamos lá então e vamos pegar esse cara aí. Então, vamos pegar primeiro o nosso buffer aí que a gente já tem e vamos dar um split por barra N, certo? Então, sei lá, imagina que veio dois, eu vou ter uma array aí com vários. Mas, eu só quero pegar o primeiro, certo? Eu só quero pegar o primeiro item, porque o próximo ali eu vou meio que ignorar ali que se tiver, né? Porque eu quero só finalizar esse chunk nesse momento. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar aqui, vou chamar de items aqui, acho que fica mais intuitivo. Então, vai ser o items.slice de 0 e menos 1, né? Então, acho que o 0 e menos 1 vai pegar aí ele até o final. Depois, a gente vai dar um for each, vamos entrar em cada item aí. E aí, a gente pode basicamente falar o seguinte, que o meu controller.enq vai parciar já esse JSON que veio aí pra gente, certo? Agora, a gente não tá trabalhando mais com string, a gente vai trabalhar com um JSON de fato. E aí, a gente só precisa limpar o nosso buffer aí. Então, olha que bacana. Eu vou basicamente usar o nosso ndjson aí buffer, que vai receber os nossos items. E aí, ele vai receber tudo que tem aí, né? Então, vai ser os nossos items.length menos 1. Que aí, assim, a gente já guarda todo aquele item que tinha lá. Beleza, cara. Bom, por que eu tô fazendo isso, né, cara? Porque existe um outro momento aqui, que é o flush, né? Que é quando ele terminou de processar. E se ficou alguma informação parada, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o controller. Se ficou alguma informação parada, né? Ou se não tiver, se tiver algo pra processar ainda, a gente processa no final. Então, vai ser o nosso ndjson buffer. Então, se não tiver nada nele, eu já retorno, certo? Se ele tiver vazio, eu já sei que eu tenho que retornar. Se não, eu dou um enqueue, igual a gente fez ali. Exatamente no dado que a gente já tinha. Então, tá. Dessa forma, a gente tá lendo aí, quebrando a linha, respeitando os dados certinhos. E na hora do flush, né, na hora que ele for encerrar o processamento, a gente verifica se tinha alguma coisa pendente ali, que não foi processado. E aí, a gente tenta parciar e mandar pra frente. Com isso, como ele já é uma transform stream do próprio web streams, a gente pode vir aqui e usar o pipe through de novo. Então, aqui, eu só vou passar aí o nosso parse nd json, certo? Eu vou manter aqui agora, e agora você vai ver que ele vai retornar como json, né? Então, vamos lá pro nosso navegador. Vou atualizar a nossa telinha aí. E, ó, tem um erro lá em algum lugar, hein, mano? Erro na bodyStream. Mas, aparentemente, ó, tá trazendo como o nosso objeto, né? Depois a gente vê o que é aquele erro, mas... Agora sim, ó, tá convertendo certinho. Então, ele não é mais um string, ele é um objeto válido javascript. Perfeito. Então, eu vou salvar isso aqui, porque é só o nosso debug por enquanto. Bom, agora que a gente já tem o parse, a gente só precisa, basicamente, plotar ele no HTML. Então, lembra que a última etapa era o writableStream? Então, a gente tem que criar agora um writableStream. Então, eu vou criar aqui o function append to HTML. E aí, a gente recebe o elemento, certo? Que é o elemento que a gente vai ter que passar pra frente. Então, eu vou dar um return new writableStream, que a gente já tava usando ali. A gente já sabe que a gente vai usar o write dele, certo? E aí, como eu já sei os dados que o servidor tá mandando, né? Que é o título, descrição e o URL anime, a gente já pode pegar ele lá. Então, vai ser o title, o description e o URL anime, certinho? Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto assim, pra que a gente possa trabalhar com o nosso objeto. Então, ó, o consumeAPI, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar aqui um readableStream, certo? Que é o nosso reader que tá aqui, né? Então, ele desfez aí do binário para string, converteu de string pra JSON, à medida que os dados estão chegando. E então, a gente retornou esse reader. Com esse reader, eu quero fazer mais operações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um readable.pipe2. E aí, a gente faz o append pro HTML, né? Posso até deixar na mesma linha. Só que o append HTML aqui, ele recebe o elemento, certo? Então, vamos pegar esses elementos. Então, primeira coisa, né? A gente já tem esses elementos no HTML, que é o start, o stop e o cards, certo? Então, vai ser o start, o stop e o cards. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa. O start, eu vou deixar tudo minúsculo só pra manter o padrão. Então, vai ser o start, o stop e o cards. E aí, pra cada item que eu tiver, eu vou dar um document, getElementById, nesse item. Aí, fica melhor, né? Porque a gente já pega todo mundo pelos IDs, já pega todo mundo certinho. Então, o appendToHTML aqui vai ser no cards. Então, o cards tá lá. Sei lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Como a gente já tem um elemento, eu vou dar um innerHTML, mais igual ao title. E eu vou só somar com um br aqui, só pra ele quebrar a linha. Só pra gente ver se tá funcionando, né? Porque se não tiver funcionando, também ferrou, né? Então, vamos lá. Append já tá fazendo. O pipe2 já tá mandando pra nossa writableStream, que é o processo final. Acredito que é isso. Então, vamos salvar aqui o HTML. O que a gente pode fazer até? A gente pode até recortar esse ar. Não, não. Vamos deixar assim. Vamos só ver se ele vai imprimir certinho. Então, aqui, vou atualizar. Ele deu um erro aqui que a gente não catou o erro. Mas, ó, ele tá imprimindo, hein? Então, a nossa writableStream tá funcionando. Então, agora, a gente só tem que converter pra esse formato do card. E aí, a gente já encerra a nossa aula. Então, pra fazer isso, eu vou recortar esse article. E vou jogar no nosso HTML lá. Então, eu vou colocar aqui o const card. Vai ser igual. E aí, eu colo ele aí. Só arrumo a indentação pra não ficar feio. Tá certinho já, né? Tá. Então, o hello item aqui vai ser o nosso title. O nosso p aqui vai ser o description. O nosso hf aqui vai ser o rl anime. Agora, não preciso mais disso. Eu só vou somar com o card, né? Salvei, então. Agora, vou salvar o HTML. E vamos voltar pro browser pra gente ver o que vai rolar. Então, salvei. E, ó, tá aparecendo lá, hein, mano? Se a gente clicar no link, vai no link certinho. Então, tá funcionando da forma que a gente queria. Bom, quase lá, né? Aqui a gente já pode deixar no esqueminha. Perfeito. Então, agora que o nosso HTML já tá conseguindo ler os dados lá da nossa API, já tá plotando certinho. O que a gente pode fazer? Agora a gente pode implementar ali pra gente poder parar o processamento se a gente quiser, né? Pra eu te mostrar aí como que a gente vai fazer, realmente, parar todo o projeto. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, no nosso start, eu vou adicionar um listender nele do click, certo? E aí, eu vou jogar toda essa lógica pra dentro do click. Porque eu só quero inicializar quando você clicar no botão start, certo? Perfeito. O abort control deixa pra fora mesmo. E aí, aqui o abort, na verdade, ele tem que ser um let. Porque a gente vai alterar aí o objeto dele. Quando a gente clicar no start, ele vai inicializar. Quando a gente clicar no stop, ele vai parar a operação e a gente precisa resetar esse abort controller. Então, vamos ver como é que ele vai funcionar. O stop, mesma coisa. Listender no click. Aí não precisa ser assíncrona, porque não vai ter nenhuma função lá. Vou usar aquela abort controller.abort que eu falei pra você, que a gente ainda não viu. Mas eu vou colocar só um console log aqui, aborting. E eu já vou resetar ele. Então, eu vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo aqui, certo? Só isso, então. Então, na hora que a gente inicializar, não vai ter nada na tela. Depois, a gente vai clicar e aí a gente vai ver ele abortando. Mas, claro, a gente vai manipular isso aí também. Então, vou atualizar aqui. Atualizei. Não tem nada, certo? Na hora que eu vir aqui e clicar no start, a gente vê que já está aparecendo os dados. E se eu clicar no stop, apareceu que... Eu escrevi errado, né? Mas apareceu que a operação foi abortada. Se a gente voltar pro nosso projeto aqui, a gente pode ver que o back-end tá respeitando, né? Olha que legal. Ele parou de mandar os dados. Vamos testar de novo? Vou vir aqui, vou dar um start. Certo? Deu um start ali. Vou deixar um tempinho e deu stop de novo. Se eu voltar lá... Porra, deu cinco de novo. Eu vou dar um start e já stop direto. Start e stop. Vamos ver lá. Agora sim, ó. Agora foi só um. Beleza? Claro que a gente colocou um tempão aqui, né? A gente colocou um segundo, né? Acho que é muito, né? Coloca duzentos só. Que aí a gente vai ver mais rápido. Então, vou atualizar a tela. Vou descer aqui. Vou dar um start. E aí ele vai descendo rapidão. E vou dar um stop. Então, deu um stop. Agora a gente já viu que já foi vinte, né? Posso deixar, de repente, rolando tudo aí, cara. Vou deixar ele processando tudo aí. A gente não colocou nenhum login, né? Mas se a gente for ver a barra de progresso, ó. Do browser tá lá. E repara, nada travou, né, mano? É dado pra cacete chegando. Mas é o dado que tá vindo sob demanda, né, cara? No máximo, a gente estoura a memória do browser, do documento. Mas tá vindo, ó lá. E a gente consegue consumir o arquivo inteiro dessa forma. Bom, uma última coisa que eu quero fazer aqui com você. É a gente respeitar também esse stop, né? Então, olha que legal. Na hora que ele vir aqui na writable, né? Aqui no nosso app. Lá no app, a gente vai aqui no write. A gente vê também que ele tem um outro evento chamado abort. Então, quando aconteceu abort, a gente consegue pegar esse log também. E falar alguma coisa, né? Então, eu vou colocar aqui abortage. E eu vou só arrumar aquele... Aquele log que tá lá embaixo que tá aborting. Então, salvei. Deixa eu ver se ele já tinha terminado. Ele vai demorar bastante pra terminar os 3 mil itens, né? Mas se eu parar aqui, vamos ver quantos itens ele já processou. É, na verdade, mano... É, a gente pode até fazer um logzinho pra ficar mais bonitinho, né? Bom, vou dar um stop aqui. Olha, ele processou 401 itens, né? Porque a gente tá realmente limitando. Mas vamos fazer o seguinte. Lembra que a gente tinha um counter em algum lugar aqui? Não tinha? Ó, tem esse counter aqui. Vamos mover ele de lado. Eu vou colocar ele como global aqui em cima. Certo? E aí, toda vez que a gente for fazer o append, a gente coloca antes do title aqui, o nosso mais mais counter. E aí, ó... Eu reparei que as mensagens... Tem mensagem maior que a outra, né? Tem as mensagens que tá quebrando aqui, tá feio. Eu vou limitar esse tamanho também. Então, eu vou colocar o slice de 0 a 100. Pra ficar no máximo 100 caracteres. Então, salvei. E vou atualizar a nossa página lá. Então, agora... Vamos lá. Vou até diminuir o zoom pra gente ver mais bonitinho. Vou dar um start. Olha lá. Agora tá mais bonitinho, né? E parou de mostrar o erro também, né? Que tava dando de body lá. Então, deu um stop. A gente continua vendo esse down exception. Eu não consegui entender ainda como fazer com que ele suma essa mensagem. Mas a gente viu a nossa mensagem do aborting e o aborted. Pô, a gente não imprimiu ele, né? Na hora que acontecer. Reason. Vamos lá. Atualizar. Start e já stop. Então, ó... Agora a gente viu que a operação aí foi abortada, né? A gente consegue adicionar alguns outros eventos. Mas dessa forma, ó... A gente tá vendo os dados vindo. Então, eu vou dar um start. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um stop. E lá no server eu vou tirar esse log aí. Vamos ver como é que nossa página vai se comportar. Então, salvei. Vou dar um start. Ih, mano. Já imprimiu tudo, ó. Muito rápido, né, cara? E nem... Não estourou nada, ó. Claro. Quando a gente tá falando de gigabytes, de arquivos, né? Eu acho que o mais ideal é a gente simplesmente eliminar da tela o que você não quer mostrar, né? Porque não faz sentido você mostrar os 10 gigas de uma vez. Mas, ó... A gente tá plotando aí mais de 3.500 itens, cara. Olha aí que legal. E você vê. O Node.js, ele já processou um tempo, certo? Só que ele tá fazendo ali aquela gestão. Ali o que a gente chama de backpressure, né? Pra ele manipular ali o nosso objeto chegando, ó. Mas é objeto pra cacete, cara. Olha lá, ó. 3.100. E vai descendo, cara. Aí sim, mano. Pô, mano, aí sim, hein? E só pra você ter uma ideia, né? Onde você conseguiria usar esse tipo de projeto. Tem as streams, né? De filme, Netflix, HBO e tudo mais. A gente vê que tem título pra cacete, né? E às vezes você vai descendo, tem um scroll infinito. E às vezes o scroll infinito, ele... Geralmente ele é feito de rest, né? Então, sei lá. Quando chegou no final da página, a gente manda um novo request pra web pra poder baixar mais informações. Com isso aqui, o que a gente pode fazer, cara? A gente pode limitar a quantidade de dados que vem vindo e a gente não precisa ficar fazendo novos pedidos. A gente só estabelece esse socket HTTP, né? Porque é um stream ali que tá acontecendo. E a gente vai recebendo esses dados. No momento que o cliente saiu da tela, ou no momento que ele parou de processar, ou realmente você quer limitar a tela, você pode abortar a operação. E já era, cara. Não precisa ficar fazendo vários pedidos. Porque um pedido HTTP é pesado, né? Mas uma vez que a gente tá ali com a conexão estabilizada, é quase um websocket. Aí fica outro nível, né? E eu quero te falar rapidinho sobre alguns dos recursos e ferramentas que eu tenho disponíveis pra te ajudar na sua jornada de programação. Primeiro de tudo, me segue lá, mano, no Instagram, no Twitter e LinkedIn. E dá uma conferida também no meu site, onde eu reúno todos os treinamentos que eu tenho lançado. Tem muita informação que pode te ajudar. E claro, né, mano? Tem muita coisa gratuita pra você. E eu tenho tudo que você precisa pra se tornar especialista em JavaScript. Confere lá os links na descrição do vídeo que você vai gostar. Ainda há uma grande deficiência de conteúdo sob webstreams. Então, eu espero que você tenha conseguido usar e tenha aprendido como converter bibliotecas do Node.js que já estão maduras pras webstreams que fazem parte da especificação do JavaScript. Agora, eu tenho um desafio pra você. Eu quero que você continue esse projeto e faça com que, ao parar a stream de dados, guardar o identificador daquela linha que parou, pra que, quando clicar no botão Start, ele continue processando de onde parou. Pra assim, ele funcionar como se fosse um play-pause real. Faz aí, mano, e vai me dizendo aqui nos comentários como é que tá sendo a experiência, se você tem alguma dúvida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele foi útil pra você. Se você curtiu e não deixou o like no vídeo ainda, pô, já clica aí, mano. Já deixa o like, que isso me ajuda demais. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, fica de olho nas playlists aqui do canal, que tem conteúdo em português, em inglês, semanalmente. Claro, né, mano? Se inscreve no canal aí. Eu vou adorar saber se esse vídeo superou as suas expectativas. E se superou, mano, deixa um comentário aqui no vídeo, me falando aí sobre o que você achou. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E eu sou o Eric Wendel, e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, beleza? Eric Wendel aqui. Eric Wendel é foda. Errando o próprio nome é foda. Muita gente fica naquele receio de usar JavaScript no dia a dia. Ah, por caralho. Tinha uma lista de 10 mil itenzinho que você... Muito rápido. Se ouve informação, faz com que o programa pare de responder outros clientes... Ah! E aí E aí E aí E aí E aí